Com vocês, então eu tô aqui fazendo um pilão de canela, deixando bem claro, eu não corto madeira no mato, isso aqui é madeira que eu pego caída e reaproveito ela, eu comecei já, fiz aqui a boca, falta terminar ainda, falta fazer acabamento por dentro, tô fazendo os acabamentos aqui por fora, na hora que estiver pronto, eu mostro pra vocês, depois vou fazer uma paçoca caipira pra vocês verem, bom, finalizada aqui, essa parte aqui, nada de máquina, foi feito no sacão, essas outras partes no formão, esse chanfrado, foi feito com essa máquina aqui, essa motosserra aqui, ó, não tô ganhando nada até pra divulgar a marca de motosserra nenhuma, só que a ferramenta é boa, motosserra Vulcan, acho que é 18 polegadas o facão dela, motosserra, motosserra Vulcan, 55cc, motosserra é boa, viu, boa, vou fazer aqui uns acabamentosinho rápido, aqui dentro, ó, aqui dentro, deixa eu ligar ela aqui, vou fazer um pouquinho de barulho, mas é coisa rápida agora, aqui dentro, ó, aqui dentro, ó, aqui dentro, ó, aqui dentro, ó, aqui dentro, né, óirea nós vamos fazer aqui, ó, Vamos lá. Bom, passei aqui a motosserra dentro, a gente trabalha com ela assim. Tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é perigoso. Toda proteção é que eu estou sem a luva agora e sem a perneira. Óculos de proteção. E assim, assim que ela estiver pronta, eu vou fazer uma paçoca que é de família, um tio meu que fazia, ele já faleceu, né? É uma paçoca de pilão, ela é feita na assadeira. Depois ela é cortada os pedacinhos e na assadeira ela não desmancha. E vocês deixam um like, tá? E eu tenho duas paçoca para fazer. A de carne seca e essa tradicional, essa comum de amendoim mesmo. Aí vocês deixam lá no comentário. Acho que vocês quiserem que eu faça. Aí eu faço e mostro para vocês. Valeu? Obrigado. Falou. Tchau. Tchau.